Tá tendo aula de tênis de mesa agora, pessoal, no Condomínio 5, em Arujá. Se você mora no Condomínio 5 e tem vontade de aprender a jogar o tênis de mesa, tá tendo aulas aí. Pra quem quer aprender a jogar, fazer um esporte novo, pra você que vai começar do zero, a estrutura aqui é sensacional, as mesas de competição, ambiente muito bacana, bastante iluminação pra você conseguir jogar de maneira super confortável. E fica essa dica pra vocês, tá? Mesmo que você nunca tenha jogado na vida, mas quer aprender a fazer um esporte novo, o tênis de mesa acaba sendo uma opção muito legal. E as aulas são bem divertidas, tem os professores aqui pra ensinar a vocês, tá? O tênis de mesa é um esporte que pode ser praticado tanto por homem quanto por mulher, de todas as idades. É um esporte onde você tem poucas chances de lesão, muito pouco, porque a raquete é super leve, a bolinha também é super leve, a criançada aqui já tá praticando há bastante tempo, ó, que legal. Chegando num nível bem legal, e isso é muito bacana. Todo mundo aqui começou do zero, né? Aprendendo aí. Então fica essa dica, essa sugestão pra você que quer aprender a jogar o tênis de mesa, pra você que mora no Condomínio 5 em Arujá, acaba sendo uma experiência muito boa, quatro mesas desde quem é iniciante, consegue vir aqui e praticar, até quem já tem um nível mais avançado, né? Aqui alguns jogadores federados também, eles aparecem aqui pra jogar e pra treinar com o pessoal, pra conseguir ajudar a subir o nível de todo mundo. Então isso acaba sendo muito bacana, galera. É uma opção muito boa pra você que tá querendo fazer uma atividade física diferente, né? O tênis de mesa acaba sendo sensacional pra você colocar o seu corpo em movimento, né? Conseguir gastar bastante caloria, conseguir se movimentar, trabalhar a sua concentração. E isso acaba sendo muito legal. A coordenação motora desenvolve muito, a criançada acaba se desenvolvendo demais na questão de coordenação motora, né? Porque o tênis de mesa é um esporte dinâmico. Você precisa pensar, a gente costuma dizer que o tênis de mesa é um xadrez em movimento, né? Então você tem que raciocinar enquanto a bola é super rápida, então é bem legal. Você vai criar várias habilidades aí praticando o tênis de mesa. Não precisa se assustar não, porque muitas pessoas acham super difícil, né? Acham que é um esporte muito rápido, mas quando você tá treinando, você tá aprendendo as técnicas. Então, pra tudo no tênis de mesa tem uma aula, tem um fundamento que você vai estudar, você vai praticar, você vai evoluir. Uma das coisas mais naturais no tênis de mesa é você errar bastante, porque a bolinha é rápida. Então é comum você errar, né? Então não precisa ter medo aí de achar que é um esporte difícil, porque não é. Com os ensinamentos, com o seu técnico sendo o guia, você vai conseguir encontrar o caminho pra conseguir subir o seu nível de jogo. Fica com essa dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. Tamo junto!